senhoras e senhores nós estamos aqui para o dia 28 de novembro vamos continuar a nossa cobertura de área das ofertas do steam lembrando vocês que eu tenho que trazer tudo do jeito mais imparcial possível acerto quando é jogo que eu acho escroto mas dito isso sempre visitem sites como o steam 250.com ou gg.deals ou a is there any deal.com todos esses sites aparecem aqui no carrossel de vez em quando para vocês saberem o nome também está na descrição do vídeo beleza lembrem-se de que apesar de estarmos usando o steam como referência para os jogos procurem na nuvem procurem na gog na epic games na gamers games na dreaming gaming em qualquer lugar que você possa comprar em reais os jogos que estão aqui e procurar o lugar mais barato não existe meu drm favorito ok não pensa desse jeito que você não vai para lugar nenhum ah mas eu quero comprar o star wars no steam não adianta fugir o drm de terceiros está lá e é isso aí ok então vamos lá a gente já falou do plunk bat outro dia então a gente vai ignorar o plunk bat mas assim já é a época do baton royale né já passou por isso já já deu curiosidade está aparecendo moment sky aqui na tela principal né nos destaques principais 50% de desconto é aquele desconto que o nome sky recebe que eu digo que vale a pena tá e não vai ser maior do que esse eu acho que agora eles estabeleceram que o preço mínimo que eles vão dar para o jogo por algum tempo vai ser esse aí porque o nome sky já recebeu várias atualizações acabou de receber mais uma né chamada síntese e e ele tem suporte para ver tudo isso no mesmo jogo pelo mesmo preço e eu acho que que vale a pena vale muito a pena tem muita empresa por aí que cobraria para cada uma de né dessas atualizações essas expansões que o jogo teve que cobraria pela versão de ver bethesda que cobraria pela versão de ver separado né e ou subscription anuidade bethesda então tipo aproveita porque tá valendo muito muito a pena um jogaço e tornou-se um jogaço né acho que é a gente tem que respeitar o que a hello games conseguiu fazer com ele mesmo depois de toda aquela controvérsia mesmo de todos aqueles problemas no menos cai virou o jogo que ele prometia ser no início e agora finalmente conseguiu ser não como você não precisou passar por isso você não precisou ter esse estresse todo eu eu paguei 120 reais no lançamento e fiquei pistola né como você não passou por isso você tá vendo esse jogo agora em cima desse jogo que você vai analisar então fica aí a sugestão daí do lado a gente tem grid fall que está com 20 por cento de desconto ele cai para cento e poucos reais o preço base dele olha que curioso né 40 euros 30 euros 10 euros de diferença em teoria 10 euros de diferença aí tu vai ver o nome em sky o nome em sky o preço do nome em sky 65 reais aí tu vai ver o preço do grid fall 104 reais a diferença que esses 10 euros não fazem né então assim de qualquer forma o grid fall tá com preço base bacana mas eu eu não recomendaria é o melhor jogo das spiders não porque eles eles fizeram um trabalho complicado nos últimos dois jogos deles o tecnomancer não entregou e o balde by flame é uma bosta mas o o grid fall ele ele realmente está com um jogo bem sólido bem bacana tá fica a recomendação desses dos destaques aí esses dois se você tiver com uma uma graninha sobrando acho que vai dar certo assim pra quem gosta de um rpg combate bacana é tem bastante grande mas pelo menos ele bem divertido né se superou bastante em relação aos outros um daí a gente tem aqui nos destaques da hunter call of the wild 40% de desconto 12 euros aqui pra vocês deixa eu ver aqui porque né infelizmente para poder ver a tela de maneira da maneira mais imparcial possível eu preciso fazer isso numa aba anônima pra não mostrar os jogos que o algoritmo estaria escolhendo pra mim com base no que eu gosto e tem um outro uma outra questão também é que ele remove todos os jogos que eu já tenho e o hunter call of the wild é um deles né e no brasil ele está custando 22 e 79 tá ótimo preço só lembra que você vai ter que comprar aquele carrinho que está ali no fundo você vai ter que comprar ele com dlc a parte tá bom e tem outras formas de caça que também você vai ter que comprar com dlc a parte mas é um ótimo preço de entrada é um jogo divertido assim divertido dentro do aspecto zen dele né e com certeza é uma 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 versão até uma uma versão até superior ao ao hunter que é grátis né tem uma versão dele que é grátis então fica a recomendação para vocês é aquele brinquedo básico né é uma é uma caixa de brinquedo é um sandbox bobinho ele tem jogos né tem modos de jogo que foram criados a partir dele que são que são memoráveis né como o prop hunt veio do garry's mod e que é você procurar pessoas disfarçadas de objetos e outros modos também de jogo e ele sempre fica extremamente barato né o preço base dele porque aqui ele custa 10 euros ele cai para 6 euros mas o preço base dele no brasil desce ele para 13 reais já ficou bem mais barato do que isso tá é por conta da alta que teve o dólar etc mas e a valve eles estão trabalhando no esquema de faz o que eu digo não faz o que eu faço que é o seguinte eles dizem que os jogos tem que usar o preço sugerido para aquela região mas eles não praticam o preço sugerido da região de colocar o preço deles que eles quiserem então complicado o ritmo dois eu acho que o melhor preço que a gente mandou já teve e aí você vai ter que escolher qual o pacote que você vai querer levar porque a standard edition dele está 56 e 20 e o expansion pass custa 37 aí o que você teria que fazer é comprar o pacotão completo que não vai aparecer o preço aqui pra mim porque eu tô eu já tenho então não tem como eu ver o pacote que o pacote deles é dinâmico deixa eu tentar entrar na loja do steam aqui numa outra aba é é isso mesmo 56 e 20 na realidade é com tudo menos o expansion ou seja não vai não vai ter os mapas novos que a gente já mostrou aqui no canal tá mas eu acho que é um preço maravilhoso 56 reais amigo quando eu comprei o meu ritmo eu paguei 40 dólares então tá porque era o único jeito de pegar ele barato quando eu queria era um desconto ele tinha ganhado um desconto no rambo bundle e eu tava querendo jogar o jogo eu acabei comprando aí 40 dólares mas agora caiu drasticamente eu acho que super vale a pena daí o terraria também é outro que tá sempre com preço bacana eu acho que o ciclo de desenvolvimento terraria acabou eles estavam para fazer o terraria 2 e tinha aquele spin off que foi cancelado também na realidade tinha dois spin offs que foram cancelados e eu não sei se o terraria 2 foi cancelado também mas o ciclo de desenvolvimento dele pelo que eu entendi acabou mesmo dessa vez mesmo porque ele ele ganhava atualização eles diziam agora agora acabou aí entrava outra atualização não acabou de verdade aí mais uma atualização não só mais um pouquinho aí contrata uma pessoa de pixel art mais uma atualização e assim vai mas eu acho que agora agora é para valer mesmo mas é um jogo que sempre vende vende com sem desconto com desconto é muito bom e tem steamworks também agora então é super tranquilo de jogar online não era aquele inferno que tinha que ficar usando a ramache de antigamente daí a gente tem o euro truck simulator 2 aqueles 75% de desconto que a gente já falou no outro vídeo o jogo que a gente pula no meio não precisa falar dele não fala de coisa ruim agora inter 3 está com 50% de desconto vai ficar caro no brasil porque mas 125 reais nossa isso já é com o desconto ele custa 250 caraca meu deus olha isso cara meu deus do céu é bandai né amiguinho bandai não faz preço bacana para ninguém a cooking simulator da playway a gente tem um jogo da playway para mostrar um não né uma porrada de jogos da playway para mostrar a gente já mostrou vários aqui no canal o bressan também já mostrou um monte no canal dele é o cooking simulator maravilhoso agora está com um dlc da food network que é bem legal também eu ainda não mostrei aqui no canal mas tem bastante coisa nova e está com 25% de desconto o desconto dele não é grande porque o jogo é bom e muita gente quer e o desenvolvedor sabe disso então ele não está com desconto pesado mas o preço base dele também não é grande então é tranquilo de você comprar eu acho que esse valor aí está super em conta o shadow of the tomb raider definitive edition está 71 reais melhor preço para uma coisa que vai vir com tudo só que pelo que eu entendo vou até confirmar aqui mas tinha vazado as informações do rumble bundle monthly deixa eu dar uma confirmada aqui mas pelo que eu entendi tinha uma lista dos jogos para o mês que vem e o shadow of the tomb raider está lá como ele ganhou a edição definitiva eu não sei se eles vão dar a edição definitiva no rumble bundle monthly tá mas ainda assim cara eu esperar eu pegaria o rumble bundle monthly em vez de pagar 71 reais é um preço bacana mas sinceramente você paga menos no monthly leva mais jogos e ainda leva o shadow of the tomb raider se as informações que estão aqui são realmente essas que vazaram no monthly você leva o tomb raider o blasphemous void bastards phantom doctrine são dez jogos porque na realidade são nove e mais um DRM free super vale a pena super vale a pena super vale a pena e você vai estar levando você vai pagar tipo 40 50 reais nesse pacotão todo por enquanto que depois o rumble bundle vai mudar de preço definitivamente se você não pegar agora não pega mais o green hell que a gente mostrou aqui no canal jogaço super vale a pena esse desconto está muito bom para ele com 20% de desconto ele cai no brasil para 38 reais tá e agora tá completinho com história né tem survival more tem vários níveis de dificuldade é diversão para qualquer nível e o farming simulator 17 a gente falou do 19 mas não acabou não falando do 17 no dia que a gente falou ele está com desconto bacana e em comparação ao 19 muita gente sempre fala a pô eu pego qual eu pego 15 eu pego 17 eu pego 19 então o 15 está com preço muito parecido com o 17 tá se você for pegar o 17 você teria que pegar a edição platina dele para você ter um conteúdo adicional a expansão e o jogo e aí isso ficaria em 33 tá 33 na realidade já é mais caro do que o 19 e aí se você for olhar o 19 lançou a edição platina dele a edição platina do 19 está custando 60 reais então você pagaria 100 reais porque a edição platina não ganhou desconto a expansão não ganhou desconto mas o jogo em si ganhou um desconto pequeno de 20% e aí ele cai para 56 reais eu não sei quando a edição platina do 19 vai ganhar desconto eu vou chutar que ano que vem quando lançar o farming simulator 21 em outubro é quando essa expansão vai ganhar desconto então se você não está com pressa você até pode pegar o 19 e depois esperar a expansão ficar com desconto mas saiba que você vai estar pagando mais caro porque eu acho que o pacote dele não é dinâmico deixa eu ver a não pacote dinâmico então tá tranquilo então dá para você comprar separado de duas coisas porque qualquer coisa se se você tiver um você quiser pegar o outro depois você você reduz o valor deixa eu ver aqui deixa eu até confirmar isso não 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 o pacote parece dinâmico mas ele não é porque eu tô olhando aqui o meu agora e eu não economizo eu não economizo comprando a platino edition eu tenho o 19 e ele não deduziu o preço do 19 tá então ele tá ele tá basicamente me informando aqui que eu tomo um prejuízo de 40 reais comprando esse pacote tá então eu eu esperaria para o pacotão ficar com desconto né e aí enquanto isso você brinca com a versão platina do 17 né se você tiver com muita pressa de jogar um farm simulator novo e quer experimentar e ver se se é uma coisa para você se você é a primeira vez que você está jogando um farm simulator daí a gente tem outros destaques aqui que inclui o disworth mine que está com excelente desconto e vem todo o conteúdo é a final cut do disworth mine vai ter os três episódios extra de dlc cara 75% de desconto e tipo vira o troco de alguma coisa por falar em o troco de alguma coisa strange brigade também está com preço bacana 75% de desconto só que no brasil deixa eu dar um confere pelo navegador que é mais rápido o strange brigade fica 23 reais com esse 75% de desconto e o disworth mine está 9 reais completão né super vale a pena vai vir com o season pass né deixa eu até ver aqui que é o final cut dele ah não 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 é porque o final cut inclui o dlc do final cut que é uma atualização grátis mas não não inclui o little ones e não inclui o season ou a temporada de de dos três episódios então seria que pegar o season pass por separado e aí ele tá ele tá com desconto também aí cai para 20 reais se você quiser pegar tudo né de qualquer forma eu acho que vale a pena porque é um jogaço e eu não sei se o disworth mine tá no game pass então você teria que dar uma conferência todos esses jogos que a gente fala sempre dá um confere antes para ver se o se o jogo tá no no season pass no desculpa no game pass do xbox para você não para você não comprar as pressas mas compra só se você realmente quer ter aquilo de pouco né daí tem o trio makers que eu não eu recebi uma cópia dele mas eu neguei na época que eu falei não vou mostrar o jogo não vou ter tempo de mostrar o jogo então realmente não vou saber opinar a respeito dele é mas se eu bem me lembro esse jogo ele é tipo um splatoon deixa deixa eu até conferir aqui se é o mesmo jogo ou se eu tô confundindo com o outro não tem um outro é trailblazers acho que é o nome que você que aquele tipo um jogo de corrida com splatoon não é esse não esse aqui é o outro exemplo que você constrói os veículos que você quiser o universe sim é um jogo que quando lançou ficou caríssimo ele não vendia no steam ele vendia só no site do universo sim então você não joga você não jogava o acesso antecipado dele você jogava o pré acesso antecipado você tinha que comprar o acesso antecipado no site para poder ativar a chave no steam ele não vendia o acesso antecipado na loja do sim e é caríssimo era muito cara tipo 60 dólares pelo jogo e o jogo estava extremamente incompleto então a galera que pagou por isso cara só posso dizer sinto muito agora ele tá um preço reduzido ele tá com desconto e ele ainda não tá pronto tá apesar de tudo ele ainda não está pronto ele ainda continua em acesso antecipado depois de ser três anos já quase quatro anos não mas eu achei divertido ele tem integração com tweets também então se você faz live tem um tem uma função bacana aí pra você permitir que a sua comunidade participe brinque no jogo jump force tá com 50% de desconto agora ele virou o preço base dele na minha opinião agora ele virou o que ele que vale 30 dólares na 30 anos jogo com um visual extremamente datado sabe é uma engine velha e e meu deus do céu cara você você tenta fazer uma parada ambiciosa que é uma mistura de dragon ball xenoverse com o jogo de luta tradicional não e e aí você enfia esse monte de de franquias de séries de desenho animado e você acaba não atendendo as expectativas nenhuma delas porque você vai colocar só os personagens famosos de cada uma e todo mundo sabe que tem sempre os favoritos a pessoa falar mas o meu favorito não tá lá é o mesmo problema do pokémon sword and shield não meu personagem não lançaram ainda então não vai cara mas mesmo que eles lancem o personagem que gosta o próprio personagem vai ter um move set tão ruim sabe uma parada tão mediana medíocre que que não vale a pena ele conseguiu agora chegar em análises neutras depois de 3800 análises ele conseguiu chegar em análises neutras tá um grande problema dos jogos de luta da bandai é que eles não fazem os jogos com boa conectividade sempre tem um problema de lag sempre tem um problema de parear servidor corretamente normalmente você tem que trocar porcaria do server de download do 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 steam para um outro lugar em vez de ser brasil estados unidos sei lá para ver se você encontra alguém para jogar né são tantos obstáculos e problemas você conseguir uma experiência interessante aí tem rubber banding tem um problema de latência né e aí acaba decepcionando porque porra quem gosta de jogo de luta que é uma experiência fluida não quer esse tipo de coisa aí para jogar o modo história só tu não vai pagar esse preço para jogar o modo da história dele que é tipo extremamente convoluted cheio de trocinho nada a ver tem que fazer uns tutoriais que que você acha que você joga no dragon ball xenoverse e aí você sai desse ponto vai para o outro ponto é um mapa gigante semi aberto que só cria burocracia você fica passeando para lá e para cá falando com um monte de npc tomando decisão irrisório então não acho que vale a pena não acho que tem que esperar agora daqui para frente ligar 75 por cento de desconto aí beleza fica a se considerar mas por esse preço não pagava e aí a gente tem finalmente um jogo legal play tale innocence eu foi um dos meus indicados do steam awards quem viu o vídeo está lá no youtube né é quer dizer aqui no youtube se você estiver vendo este vídeo no youtube e não no twitch eu coloquei ele como o melhor arte visual e tem realmente não não tinha outra categoria para botar esse jogo que ele é absolutamente lindo em trocentos aspectos é uma dublagem maravilhosa em francês porque o jogo é francês então a experiência completa é jogar um jogo sobre um período da França em francês e ele tem tradução a legenda em português fica tranquilíssimo de jogar é uma experiência sem igual muito legal eu fiz ele todo peguei todos ativamente dele e super valeu a pena e agora ele já está com 50% de desconto mas calma fica melhor porque ele foi lançado na GOG DRM free ou seja você pode instalar no computador que você quiser sem problema nenhum sem ter que ter a tua conta lá e tudo mais ele saiu DRM free com esse mesmo desconto de lançamento o jogo tá é na grow games na GOG.com você pode comprar ele lá pelo mesmo preço e ainda leva o jogo DRM free ou seja é a melhor de todas as opções sempre sempre priorize comprar o jogo DRM free salsa que que é DRM free livre de direitos digitais ok ou seja você não precisa ter uma CDQ atrelada você não precisa ter a porcaria de um serviço de terceiros ligado um Steam uma 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 epic um e o play um origin para fazer o jogo funcionar você só precisa de um instalador dele ele instala acabou você bota em qualquer não tem chave de ativação funciona lindo maravilhoso ok então sempre opte por comprar primeiro na GOG porque lá o jogo é seu e finalmente a gente tem a Hat in Time que eu acho que vende lá também 50% de desconto o melhor coletação do mercado tá tipo numa era que o coletação fez muito sucesso é esse gênero inclui Super Mario 64 Banjo-Kazooie agora Yooka-Laylee né também e o A Hat in Time se você botar o A Hat in Time Yooka-Laylee na balança você vai ter um um que é um jogo que copiou Banjo-Kazooie e um outro que é um jogo que tentou superar o gênero esse jogo é o A Hat in Time né então ele realmente reinventa o gênero do Collectathon que é o porquê que tem esse nome porque é um você tá rodando pelo mapa coletando coisinhas objetos normalmente é um mundo aberto ou semi aberto e você tá fazendo vários quebra-cabeças para conseguir catar todos os objetos do jogo colecionáveis né é isso aí aqui tem os jogos de mistério e de primeira pessoa que eu vou passar rapidinho Kalf Kutula a gente já falou Life is Strange a gente também já mostrou no canal tá com ótimo desconto melhor desconto que ele já teve Sherlock Holmes Devil's Daughter ele é da da Big Band Interactive era da Frogwares né eles desenvolveram mas fizeram para Big Band Interactive aí o primeiro Crimes and Punishments foi removido do Steam voltou agora porque a Frogwares conseguiu colocar o jogo de volta no Steam foi no início de outubro se não me engano que eles conseguiram fazer isso e a diferença entre os dois jogos é que o Sherlock Holmes Crimes and Punishment ele é mais tipo investigativo mais calmo mais sério digamos assim e o Devil's Daughter ele meio que capitalizou na época com os lançamentos dos filmes do Robert Downey Jr então eles tentaram deixar o Watson ação mais novo eles colocaram muito mais cenas de ação quick time events de ação virou outro jogo tá o próprio chefe de polícia é meio receoso quanto aos aos métodos do Sherlock nesse jogo enquanto que no Crimes and Punishment ele é meio que um fã do Sherlock Holmes então são temáticas abordagens bem diferentes para jogos que são da mesma empresa efetivamente né então aí vai mais do teu gosto ambos os jogos eu recomendo pelo preço certo e esse é o preço certo porque tá extremamente barato Inside eu também recomendo eu já zerei aqui no canal e é um ótimo jogo já foi dado de graça já participou de todos os tipos de serviços de assinatura então provavelmente você já até tem ele e o Return of Obradim que ganhou vários prêmios concorreu também no Video Game Awards de 2018 e é do mesmo criador de... não vou lembrar agora mas o cara é é muito bom é o Papers Please lembrei o criador do Papers Please ele ele sempre faz jogos que superam a expectativa na indústria dos jogos por um cara que faz jogos indies ele manda muito bem e o Return of Obradim é basicamente um jogo de mistério que se passa dentro de uma embarcação que em teoria se perdeu no mar e você está usando um aparelho para poder viajar no tempo mas não no espaço e e ver os acontecimentos e através disso descobrir o que aconteceu jogos em primeira pessoa a gente tem o Destiny 2 que beleza ele é grátis então não precisa isso aí todo mundo já conhece Rainbow Sixth a gente já falou dele Fallout 4 é jogo da Bethesda por esse preço eu recomendo mas assim lembra que o Fallout 4 tem aquele problema de que no Brasil o Season Pass dele fica extremamente caro e eles nunca dão desconto no Season Pass aliás deixa eu abrir ele aqui rapidinho só pra gente só pra gente conferir se o Season Pass deu desconto o Season Pass ganhou 60% de desconto mas é horrível tipo mesmo assim fica muito caro Season Pass é o preço do jogo no Brasil tá? aqui ele é mais barato mas no Brasil ele é o preço do jogo aí você acaba comprando a Game of the Year Edition que fica mais barato do que comprar o Season Pass separado só que quem já comprou o jogo acaba se ferrando porque você vai pagar mais caro do que o normal tá? e o Doom tá um ótimo preço sempre o Far Cry 5 cara tá com um preço maravilhoso 75% de desconto tá valendo a pena e o Arma 3 tá com desconto mas eu sempre recomendo o Arma 3 com um certo receio porque vai depender muito do desempenho dele na tua máquina tá? porque eu pedi reembolso no meu Arma 3 junto com o DLC lá de Alienígenas o Contact porque simplesmente não rodou bem o jogo base não rodou bem e com o DLC ele conseguiu rodar pior ainda e eu queria jogar o DLC então tipo eu pedi reembolso na hora dos dois então o risco aqui é esse se você sentir que ele tá rodando mal e olha que eu testei em todas as qualidades possíveis não fica enrolando muito não já deixa aquela resenha negativa pede reembolso e diz no reembolso estou dando reembolso porque o jogo rodou uma bosta não deixa passar esse tipo de coisa não que é pra eles aprenderem a otimizar o jogo pra todas as máquinas gente essas foram as ofertas do dia 28 de novembro eu espero que eu tenha elucidado vocês lembrem-se sempre de não comprar nada em pré-venda não compre nada que você não vai jogar e compra com parcimônia a gente se vê amanhã um grande abraço tchau 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 Obrigado.